Salimis, Deus proverá, Deus velará por ti. Solis, paz, a glória, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, o teu viver, o teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu coração ao gritar gritou, Deus velará por ti. Solis, paz, a glória, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, o teu viver, o teu sofrer, teu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. No desalento, nas provações, Deus velará por ti. Seu coração ao gritar gritou, Deus velará por ti. Seu coração ao gritar gritou, o teu sofrer, teu olhar te acompanhará. Seu coração ao gritar gritou, Deus velará por ti. Seu coração ao gritar gritou, Deus velará por ti. Seu coração ao gritar gritou, Deus velará por ti. Deus guardará por ti, Deus cuidará de ti. Te acompanhará Deus selará por ti Onde estiveres não tem a ser Deus selará por ti Se em quem te ama bem Deus selará por ti Deus cuidará de ti Onde eu viver Onde eu sofrer Se em quem te acompanhará Deus selará por ti